Isso mudou pra mim a minha percepção e fez com que eu tivesse mais oportunidades, criasse mais oportunidades, que fez com que eu tivesse mais dinheiro, naturalmente. O Gabriel fez um comentário muito legal aqui, ó, que é, mano, mas o mais difícil é não importar. É, exatamente. E ele mesmo já disse a resposta aqui, né? É, ontem mesmo eu tive uma reação num nível animalesco de consciência. O que é um nível animalesco? São as pessoas que geralmente não pensam. Elas refletem um padrão emocional. Com certeza, Gabriel, alguém falou alguma coisa que quebrou um valor seu e você se sentiu ou humilhado ou ofendido, né? Como ele disse lá, fui ofendido. Só que ninguém, ninguém no mundo tem o poder de te ofender. Foi você que se sentiu ofendido pelo que o outro disse. Você poderia simplesmente ignorar. Como é que se faz isso? Expandindo a consciência. Que é todo o processo que eu ensino no livro e tal, que é expandir a consciência, entender como funciona a coisa. Cada vez você vai se importando menos com as coisas. Vai trazendo menos problema pra dentro de você. Então o cara grita longe de você, aí você fala assim, ai, meu Deus, vamos embora, deixa a nuvenzinha negra embora. Minha mulher que fala assim, deixa a nuvenzinha negra embora. O cara buzinho, né, grita contigo, manda aí a merda, aquelas coisas. Deixa a nuvenzinha negra embora. Você diminui o carro e se afasta, sabe? E você vai começando a controlar isso. Como é que se controla isso? Primeira coisa é a seguinte, houve um gatilho externo. Sempre é um gatilho externo. Uma palavra, uma cara. Já viu aquela pessoa que faz uma cara de nojo? Você já tem raiva querendo matar a pessoa. Então, houve um gatilho externo. Vai vir a química que acontece hormonal no seu corpo. Seu corpo esquenta e você agora está com raiva. E você, isso são milésimos de segundos. E você quer xingar, matar o cara, igual ele falou. Ainda bem que eu não estava armado, etc. Exatamente. Você quer tomar uma atitude. O que você faz? Você conversa consigo mesmo. Você conversa com o seu ego. Porque quem está nervoso é o seu ego, não é você. Você não se importa. Você está na quinta dimensão. É um ser espiritual, de luz, energia maravilhosa. Tem a mente no meio, que está detonando a tua vida. E tem você. Que é o ego, o eu. Ego, em latim, significa eu. Só que é um eu que vem de personagem. Que vem de persona. E o que é a persona? Máscara. É a máscara que você está usando. Chamada, por exemplo, Luiz Gamonal, Miseu Michel. Isso são máscaras. São personagens que nós estamos atuando. E que você, então, conversa consigo mesmo. Por que eu fiquei com raiva? Aí você vai se responder. Ah, porque o imbecil ali falou uma coisa. O que ele falou é verdade? Aí você pergunta de novo. Sabe? Você vai se fazendo pergunta. Até chegar um momento que você fala assim. Cara, não faz sentido nenhum eu ficar nervoso. Só que isso é como um músculo, cara. Você tem que alimentar. Se você não machucar todos os dias, não fizer todos os dias ele como um músculo, ele não vai crescer. E você não vai ficar forte. Entendeu? Você tem que se aperfeiçoar todos os dias. Toda vez que alguém fala alguma coisa, você respira e pensa. Por que eu fiquei com raiva? Por que isso me irritou? Por que isso me incomodou? E aí, quando vier a resposta, você faz outra pergunta. E por que disso? Que são, geralmente, os cinco porquês. Cinco porquês resolvem a tua vida. Você fala, por que eu fiquei irritado? Ah, porque o idiota gritou comigo. Tá, mas ele gritou com você. Mas é verdade o que ele disse? Então, aí você fala, não. Então, por que você ficou irritado? Aí você fala, mas aí já não pode dar a mesma resposta, porque não faz sentido. Aí você dá outra resposta. Aí você fala, por que tal coisa, então? É, aí a raiva já passou. Porque cada emoção, ela dura 90 segundos. 90 segundos. Então, se você fica puto o dia inteiro porque alguém fez alguma coisa, quer dizer que você está remoendo, repetindo isso no seu pensamento. E a sua mente, ela não sabe o que é real e o que é mentira. Então, você sente a emoção toda de novo, gerando uma úlcera, um câncer, um problema sério. Eu já comentei algumas vezes, isso foi muito importante na minha vida. E é importante até hoje. Foi a primeira coisa que eu fiz e é o que eu levo pra mim até hoje. Que eu chamei, até coloquei no meu livro. É um dos primeiros detalhes, os primeiros exercícios que eu coloco lá. Tem vários dentro dele, mas esse é um bem forte. Que é o seguinte. Não criticai-vos. O que significa não criticai-vos? Não reclamar. Não julgar. Não criticar. Não falar mal das pessoas. Não criar motim. Não criar tumulto, sabe? Ter uma mente direcionada pro positivo, sempre. Sempre que vier algum desgramado na tua frente, principalmente quando tá dirigindo, é foda, né, cara? Você tá dirigindo, o cara faz lane na tua frente. A primeira coisa que você vai fazer, já dá aquela vontade de resmungar dentro do carro. Não é nem gritar. Fora que isso aí já é o ridículo do ridículo. Mas dentro do próprio carro, você fala, poxa, o cara fazendo merda, alguma coisa. Não julgue. Não critique, porque você está alimentando a sua mente pra ficar fazendo isso e focar sempre nos problemas. Então, quando eu comecei a fazer isso, foi espetacular, porque eu falava com a minha esposa assim, amor, não criticai-vos. E a gente fez um pacto entre a gente de ficar um mês. Aliás, a primeira foi uma semana. Só que aí a gente percebeu que não era tão fácil de brincar do negócio. É uma brincadeira séria, só que não é fácil. Porque é automático, cara. Você vai perceber que quem tá de fora, faça isso aí vocês com marido, mulher, amigo, alguém que conviva muito com você e tem intimidade. E que fale com você de forma carinhosa, né? Então, toda vez que a gente ia comentar falando sobre alguma coisa, de repente, falava ou mal de alguém, ou criticava alguém. Isso logo quando eu comecei, né? E aí, um virava pro outro e falava assim, amor, não criticai-vos. Aí a gente parava na hora, engolia-se e que mudava de assunto. E aí, o que aconteceu? Quando a gente decidiu o que ia fazer, a brincadeira, na primeira meia hora, a gente já quebrou o troço. Falou, puta merda. E não criticava, e não criticava, toda hora. Aí eu falava, não, agora é sério. Agora eu não vou fazer uma semana, não. Agora eu vou fazer um mês. Aí passou um mês, fiz 90 dias. Agora eu falei, eu vou levar isso pra mim pro resto da vida. Porque mudou tudo. Porque quando você... O que que acontece? O fato de dizer não criticai-vos, quer dizer, não foque no lado ruim e foque no lado positivo. Lado ruim, no caso, é negativo e positivo. Negativo é aquilo que você não deseja pra você e positivo é aquilo que você deseja pra você. Não existe certo e errado. Mas você focar no lado positivo, o que que acontece? Você começa a ver grandes oportunidades o tempo todo. Porque você vai condicionando a sua mente pro positivo. E você começa a perceber e começa a não perceber mais o negativo. Porque eles sempre vão estar ali. Tudo é dual. É polaridade. Lembra? Já fiz live aqui falando sobre as leis do universo, que eu coloquei no livro. Tudo é dual. Tudo tem lado positivo e lado negativo. Então, tudo que você olhar na sua vida vai ter os dois lados. Só que é você que decide. A garrafa tá meio cheia ou meio vazia? É você que define. Entendeu? Então, olhe sempre por esse lado positivo. Isso mudou pra mim a minha percepção e fez com que eu tivesse mais oportunidades, criasse mais oportunidades que fez com que eu tivesse mais dinheiro naturalmente. A única forma de tirar a emoção é não se importando. O que que é se importar? É pegar o problema, a crítica, o que a pessoa está fazendo e importar pra dentro de si. Quando você não importa pra dentro de você, você não tem emoção. Se não tem emoção, não tem a química hormonal, que geralmente sobe o alien, né? Que eu falo que sobe aquela raiva ou aquele incômodo em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.